Olá meus amigos, hoje estou aqui para trazer para vocês como ganhar uma renda extra antes de você monetizar o seu canal no youtube Então já vai se inscrever no canal, ative o sininho das medicações, assista até o final para não dar errado em nada Então gente, compartilha, comenta e os links dos aplicativos não vai dar direto no meu site, mas já vou deixar aqui os links mesmo normais Porque não são os links de download mesmo assim gente Então, começando, primeiro eu vou trazer aqui para vocês O encurta net, ele já diz assim ó, sim você pode, ser pago mesmo antes de chegar nos mil inscritos Aqui diz, hashtag monetize seu canal com encurta net e comece a ganhar dinheiro pelos seus vídeos É uma renda extra para você que ainda não chegou a mil inscritos do seu canal, igual a eu Então vamos aqui ó, hashtag monetize seu canal e receba E vocês podem tirar pelo PicPay PagSeguro, Banco Inter, esse eu acho que é da Play Store, Mercado Pago, Nubank, Temple Bancário e Pix Vocês vão clicar aqui nesse botão me cadastrar agora E vai vir aqui para essa página, você vai criar o nome de usuário Vai colocar o seu e-mail, vai criar uma senha e digitar sua senha, clicar em eu concordo com os termos E sim me cadastrar Eu já tenho uma conta Eu já tenho uma conta e vou me cadastrar aqui logo Pronto gente Quando você se cadastrar vai entrar nessa página Não vai ter ainda essas coisas aqui para vocês Porque ainda se não começar a faturar Eles vão ser por total de visualizações Se você quiser 128 visualizações Você vai faturar R$1,96 Eu aqui estou com esse dinheiro porque eu comecei quase agora E eu vou ensinar para vocês como é que encurta o link aqui Eu vou pegar um link aqui mesmo do meu canal Vou copiar aqui o link Volto para lá E aqui vai estar para o anel de controle E está aqui ó Seu URL aqui Aí vocês vão Vai aparecer isso aqui não gente Mas vai aparecer ou esse negócio aqui no seu teclado Ou vocês vão segurar e colar Vou botar aqui o link Aliás Para você Isso aqui também não vai ter gente Porque você vai ser novo Aliás Link personalizado Se vocês não quiserem Não precisa Mas eu vou colocar aqui né Youtube Domínio Você vai ter Você pode escolher também Vai ter securidigital 4br.me Securonline Securinete Esses daqui Mas o mais conhecido é encurta eu E eu gosto mais de usar o encurta eu Anúncio urbano Você não vai mexer em nada Só vai deixar em anúncio urbano E aqui vocês cliquem em Curtar Vai carregar O aliás aqui já existe Vai aparecer toda vez esse nome vermelho gente Quando o aliás existir Quando o aliás já existir Pronto Mudei aqui Aí Vai estar aqui Vocês vão clicar aqui nesse negócio E aqui eu vou entrar aqui no encurta net Toda vez que você Eles clicar Vocês vão vir pra essa página Vocês vão clicar nesse botão azul Vai esperar os segundos Terminarem Você não vai poder clicar nesse primeiro Vocês vão clicar no segundo Vai entrar em anúncio Você só dá um clique pra sair Só um E depois clica aqui nesse segundo de novo E clica depois E clica de novo Central tá nisso Vocês dá um clique pra sair E clica duas vezes E vai ser direcionado Pro seu canal Não tava aqui Mas depende das visualizações Depende Agora gente Quando vocês Ai Vamos dizer que vocês já chegou aqui a mil Cem reais Mas gente Eu vou explicar uma coisa aqui Que Tem gente Tem gente que quando acumula por um mês Que o encurta net é muito bom Que já sacou mais mil Dois mil Até três mil reais Do encurta net Por mês Então Agora Vamos supor que você já chegou a cem reais Você vai clicar nessas três barrinhas Vai em configurações Perfil Vai arrastar lá pra baixo Eles vão pedir Primeiro nome Último nome Endereço 1 Endereço 2 Cidade Estado CEP País Aqui você vai escolher o país País Número de telefone Informações de retirada E escolhas Pra onde Você quer Vai poder Você vai poder sacar pelo Pix Mercado pago via Pix PicPay via Pix Banco IT via Pix Nuconta via Pix Play Store Gift Card 50 Transferências bancárias XRP For newbies Gente Lembrando Se você for menor de idade E não tiver 18 anos Peça a ajuda de um adulto Para fazer a retirada E aqui É o método de retirada E a quantidade de miner Que você tem que retirar Pelo Pix Você só pode tirar Quando você chegar A R$ 21,50 Mercado pago via Pix Só com R$ 79,80 PICPay via Pix R$ 80,00 Banco Inter R$ 150,00 Nuconto via Pix R$ 150,00 Prehistória e gift card R$ 50,00 Transferência bancária R$ 150,00 Que expende R$ 250,00 Quando você tiver Colocar todas Essas coisas aqui Gente Para sacar Cês clica aqui Nessas barrinhas E vai aqui em Em Retirar Isso daqui Gente Pode entrar Vai estar aqui Eu tenho R$ 1,99 Quando você coisar Cês vão clicar em Retirar Retirar Se você tentar Retirar Gente Sem As informações Vai aparecer aqui Você deve Preencher Sem as informações Retirar As configurações Do seu perfil Enfim Quando você chega lá Vocês vão clicar Em retirar O próximo aplicativo Gente Não é bem Um aplicativo Que você usa No Youtube O aplicativo Tá aqui É o Dali Black Vai Sempre aparecer Um anúncio Gente Cês vão Esperar aqui Para passar E pronto Quando vocês entrarem Ele vai Ele não vai ser Por Dinheiro Em si mesmo Ele vai Ser por Pontuações E essas pontuações Vai Vai ser Um dinheiro Eu já tenho 10 mil pontos E aqui embaixo Aparece o dinheiro 10 mil pontos Equivale A Dois centavos E E vocês Deve se perguntar Não é o que é Mas como é que Como é que faz Para ganhar Mais pontuações Vai ser Lendo notícias Vai ser Lendo notícias Isso aqui Vai carregar E pronto Vai ficar assim E Assistindo Vídeos E Assistindo E Assistindo Vídeos Cadê Aqui vocês Podem escolher O tipo de notícias Que vocês Querem E Aqui Nessa barra Vídeos Vocês Vão lá Acesse Um vídeo E Pronto O Todo Vídeo Que vocês Assistirem Vai ganhar Pontuações E também Missões Gente Vocês Indo em Missões Vai aqui Pedir Para você Convidar Mas Se você Quiser Convidar Você vai lá Aqui ó Questionário Cinco Pontos Leia um Artigo Mil Pontos Compartilhar No Facebook Joy Telegram Digite O código De convite Você bota Aqui o código De convite E clica Em enviar Pronto Convide Um amigo Leia Dez Artigos E Aqui as Missões Roleta De sorte Você clica Em go E calca Aqui Vamos ver Pronto Depois Clica No x E se Você Girar Mais Roleta Clica Em assistir Vídeo Para rodar Roleta E Para ver Vocês Vem aqui Para sacar Vocês Vão No seu perfil Clique Clica Sacar Claramente E vai ter Aqui Seu Alguma Coisa Assim Pag Bank Pix Pix Com Com Alguma Coisa Mobile E fazer Dinheiro Então Gente Espero que Vocês Têm Gostado Tchau 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 É só pra coisas de iPhone Não é isso não É pra tutoriais e coisas Enfim Então espero que vocês tenham gostado e tchau